Dividir com a Coca-Cola, uma das imagens mais gostosas de 95, escolhidas por você como um dos melhores momentos do mundo Coca-Cola, que dera um sabor especial ao ano que passou. Neste desejo de te encontrar, momentos de magia flutuando no mar azul, meus olhos nos teus olhos, como amantes, é o amor, é o amor. Se ela vir, só você me trouxe aqui, me envolve nos teus braços, meu amor. Para você, sempre Coca-Cola. A Coca-Cola deseja a você um 96 ainda mais gostoso e feliz, cheio de momentos tão únicos e tão deliciosos, quanto uma Coca-Cola bem gelada. A Coca-Cola.